Olá, sejam bem-vindos ao canal do Consultor. Eu sou o Thiago e convido vocês para falar sobre um tema que neste momento de pandemia, de crise, tem acontecido muito, principalmente nesse mercado trancado que estamos com quarentena, com isolamento social, que é o canibalismo corporativo. Mas antes de falar sobre esse tema, aproveita que você está de bobeiro, já dá o seu like, já ajuda a gente com relação aos algoritmos, um posicionamento melhor orgânico aqui no YouTube. E se você já não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, clicando duas vezes para você receber em primeira mão novos vídeos. E se ao final do vídeo você gostar e quiser tirar alguma dúvida, pode fazer os comentários abaixo, eu teria um prazer enorme de responder a todos eles. Vamos voltar para o tema. Calibalismo corporativo, o que significa? É quando uma empresa que já detém um mercado enorme e ela quer absorver um mercado ou com um novo produto ou ela quer tirar os intermediários desse mercado. Por exemplo, o fabricante, ele vende para um distribuidor, que depois vende para um revendedor e depois o cliente final. O fabricante tenta pular, ele pula todas as cadeias que ele tem abaixo e já vende direto para o consumidor final. É uma forma de canibalismo corporativo. Outro exemplo interessante é, por exemplo, quando uma empresa quer substituir o produto que está mais vendendo no mercado por um outro produto. Por exemplo, um celular. Você pega uma marca famosa que tem o modelo A. E aí ela lança o modelo B e a partir do momento que ela introduz ele no mercado, o modelo A para de se vender porque ele já está obsoleto. E aí começa a se vender somente o modelo B. Então ela transfere todo aquele público para esse modelo B e aí ela faz o próprio canibalismo com o próprio produto. Ela mata um produto para colocar o outro em evidência. Isso também é um canibalismo corporativo. Aí você está falando assim, mas por que esse tema agora? Porque, por exemplo, hoje em dia as empresas estão invadindo, quebrando as fronteiras, as fabricantes estão saindo das etapas de distribuição, de revenda e estão vendendo diretamente para o consumidor final. Porque, lógico, a margem de venda no sellout é muito mais atraente. Para você entender um pouquinho mais sobre essa cadeia, eu tenho um vídeo que fala sobre selling e sellout. Está aqui no card. Depois, se você tiver a oportunidade de assistir, você vai entender a diferença entre selling e sellout. Porque para o fabricante vender diretamente como subterno final é muito melhor. Por quê? Ele tem um valor de margem muito maior. Então, ele não precisa vender com preço menor para distribuidores e revendedores para chegar no cliente final. Se ele consegue fazer essa ligação direta, ele automaticamente tem margens melhores, tem condições diferentes dos outros, porque o preço é dele, ele consegue baixar, ele tem margem para baixar. E ele tem a alcunha do que ele é o fabricante. Você está comprando direto da fábrica, então automaticamente a pessoa tem mais benefícios. Então, ele mata praticamente uma cadeia inteira para vender diretamente. Recentemente, eu vi uma publicidade da Ambev, que ela está vendendo para entregar em casa. Então, só para você ter uma ideia, até a própria Ambev já está vendendo diretamente para o consumidor. Isso é um canibalismo corporativo. Então, vamos falar sobre alguns exemplos de canibalismo corporativo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, a própria Apple. A Apple pratica canibalismo corporativo com os próprios produtos. Por exemplo, ela lança o celular 11. Depois, ela lança o Pro. 11 Pro. Depois, o 11 Max. Então, cada um desses lançamentos, ele vai matando uma cadeia anterior. E ele vai renovando essa cadeia. Então, ela vai tirando aquele produto de série, vai ficando obsoleto com um certo tempo. E ela vai transferindo todo aquele público para uma nova cadeia. Isso é um processo de canibalismo, mas é boa para a empresa, é um canibalismo bom. Porque ela vai sempre fazendo a recompra dos produtos. Se ela ficasse com um produto igual, dificilmente a pessoa trocaria o celular de maneira tão rápida. E dessa forma, ela vai reciclando, vai trocando os celulares e vendendo cada vez mais. É um canibalismo positivo. Outro exemplo é a Natura. A Natura, se você lembrar da sua infância, a Natura era vendida por revistas somente. As revendedoras batiam na porta. Você pegava a revista, fazia o pedido para a pessoa, negociava com ela uma forma de pagamento, diretamente com ela. Ela fazia a compra na Natura. Se eu não me engano, a comissão era de 30% que ela ganhava. E ela vinha, repassava o produto, negociava o parcelamento com o cliente direto. Você comprava sempre de uma revendedora Avon. Avon ou Natura. Porque hoje é tudo a mesma empresa. As duas empresas são do mesmo grupo. Só que hoje em dia não é mais assim. Você pode comprar de uma revendedora? Pode. Mas se você entrar na natura.com.br, você compra diretamente do e-commerce. Você não precisa mais de uma revendedora. Então, a Natura conseguiu furar essa barreira e vender diretamente para o consumidor final. Ela fez, querendo ou não, um canibalismo corporativo. É necessário, no mundo de hoje, ter um e-commerce para vender? É. Mas ela matou um pouco das revendedoras, que muitas delas dependiam daquela renda para manter a família. É uma forma de canibalismo. Hoje ainda tem revendedora? Tem. Mas hoje o poder de venda é menor através do e-commerce. E outro exemplo que eu já dei no começo do vídeo é a Ambev. A Ambev recentemente lançou um site para vender diretamente para o consumidor final. Só que ela demora alguns dias para ela entregar. E no slogan até das campanhas, ela dizia assim, olha, nós temos o menor preço. Nós monitoramos os menores preços online. E eu vendo pelo menor preço online. Então, ela já, além de tudo, ela tem a bagagem que faz. Ela tem uma margem muito maior para negociar. E ela ainda quebra com relação a preço. Então, ela tem o produto direto da fábrica com preço muito menor. Então, a chance dela quebrar as revendas online é muito maior. Só que, lógico, como ela tem uma entrega um pouco mais longa do que você comprar num delivery que entrega no mesmo dia, isso é um diferencial. Mas ela, querendo ou não, vai tirando uma fatia. Principalmente para quem faz eventos, para quem vai fazer uma festa, quer comprar um grande volume de bebida, compensa. Porque você vai pagar muito mais barato comprando diretamente da Ambev. Mas nisso ela quebrou distribuidores, revendedores, distribuidores de bebidas, supermercados, padarias. Ela foi quebrando uma cadeia enorme de gente fazendo esse canibalismo corporativo. É parte da política da empresa. Mas é bom para onde? Para o consumidor. O consumidor vai ter sempre a melhor oferta. Vai ter sempre a melhor flexibilidade. Mas é ruim para a cadeia corporativa das empresas. Aí você deve estar falando, peraí, mas como fica o varejo? Cara, então, essa é uma parte que talvez você tenha que se preocupar realmente. Os pequenos vendedores, os supermercados, os padarias, os distribuidores de bairro. Até os distribuidores grandes, que também empregam muita gente. Você deve estar pensando, eles vão quebrar? Não vão quebrar. Porque, na verdade, o mercado é grande. Dá para todos se alocarem no mesmo espaço. Perde um pouquinho de market share para esses pequenos? Pode perder um pouquinho, sim. Porém, eles têm um diferencial que a Ambev não vai ter. Que é relacionamento, que é contato. Então, ele consegue, através daquela relação interpessoal, manter a fidelidade com o cliente final. Então, ele vai perder um pouquinho? Vai, mas ele não perde totalmente. Então, vai se manter nesse mercado. Mas, para se manter, eu tenho algumas dicas que seriam uma forma de você derrotar esse canibalismo corporativo. Se você usar essa estratégia, a chance de você sentir um impacto muito menor é muito grande. Então, se você seguir essas dicas que eu vou te dar para você quebrar esse canibalismo, funciona muito bem e você consegue ter êxito. Primeira coisa, vamos lá. Use as redes sociais. Cara, traga o seu seguidor, o seu cliente para próximo de você. Para ele comprar relacionamento e não produto. Porque, quanto mais próximo ele estiver de você, ele não se importa de quem ele está comprando. Ele está comprando de você. Ele não quer saber de comprar produto, que produto ele vai comprar. E sim, de quem ele vai comprar. Quanto mais relacionamento você tiver com o cliente, ele abre mão de preço para comprar com a pessoa que ele confia mais. Para ajudar um próximo, um parceiro, um fornecedor que ele tem carinho. Então, utiliza as redes sociais para você trabalhar a empatia dessa relação. E você ter cada vez mais autoridade entre você e o teu cliente. Trabalha esse lado, porque você fideliza cada vez mais. A segunda dica que eu te dou, trabalha um inbound marketing. Que é o quê? Passar informações complementares de autoridade. Por exemplo, se você trabalha com bebidas, que nem você deu o exemplo da Beve. Começa a ensinar o cara como organizar um churrasco. Porque aí, automaticamente, ele vai vendo em você uma autoridade e ele vai comprar a bebida de você. Se você, por exemplo, for um revelador de um produto para fazer bolo. Por exemplo, um produto assadia. Cara, faça receitas. Coloca receitas para as pessoas gratuitamente. As pessoas vão criando cada vez mais relacionamento através do inbound marketing. E a chance dele comprar o produto de você e não do fornecedor direto é grande. Outra coisa, ofereça vantagens diferenciadas. Por exemplo, entrega. Vou dar o exemplo da bebida. Entregar gelado. Entregar em meia hora, 40 minutos. Dê um brinde para o cliente quando ele comprar. Manda algo diferente para ele. Por exemplo, se você comprou uma caixa de cerveja, vou te mandar um salgadinho como petisco para você. Trabalha esse lado de diferenciado. Porque as grandes empresas podem atacar, mas elas são engessadas. Elas não têm essa flexibilidade de dar essas oportunidades para o cliente final. Então, utilize que você é pequeno e que você tem como ser ágil. Faça essa agilidade. Entrega com prazo mais rápido. Não cobra uma taxa de entrega se for necessário. Dê um brinde para o cliente. Faça o seu diferencial em cima disso. Quanto mais vantagens diferenciadas você tiver, mais você se diferencia desses fabricantes. E você consegue quebrar essa cadeia. Outra forma também. Nós temos hoje em dia o celular como uma das principais ferramentas do dia a dia. Utilize o WhatsApp dele. Começa a mandar mensagens. Começa a mandar promoções todos os dias. Olha, tal cerveja está em promoção hoje. Tal produto está em promoção. Tudo isso que você gerar de relacionamento com as pessoas é interessante. Se você tiver uma pizzaria, por exemplo, poxa, coloca todo dia um cardápio em promoção. Manda para as pessoas. Porque aí você estimula a pessoa a comprar de você e não de um concorrente de grande porte ou de um fabricante que vem com grande volume. Utilize o WhatsApp. É uma ferramenta interessante. Você já tem no teu celular, provavelmente. Então, utilize ela a teu favor. Como eu já disse, quinta dica que eu daria. Distribua brindes. Por exemplo, a pessoa fez um pedido de, como eu falei, uma caixa de cerveja. Põe um salgadinho por cima. Dá um petisco para a pessoa. Aí, toda vez que ele for comprar, ele não vai deixar de comprar de um atacadista, de um distribuidor ou até direto da Ambev. Ele vai comprar direto de você. Porque você tem o diferencial. Você entrega rápido, você entrega gelado, você dá um brinde. Você gera um relacionamento com ele. Eu tenho um cliente que trabalha com e-commerce na área de produtos para cabelo ou produtos de estética. Que ele manda um brinde para todos os pedidos que o cliente compra. E ele tem uma concorrência gigantesca. Por que a pessoa compra de novo com ele? Porque sabe que é bem tratada por ele. O preço pode não ser o melhor, mas ele compra relacionamento. Ele sabe que tem valor agregado naquilo. Não é só o produto. Tem valor agregado. Então, agregue valor, dê um brinde. Dê uma cartinha de agradecimento. Faça algo diferenciado. E, principalmente, a sexta dica é o pós-venda. Poxa, se você fizer um pós-venda, a pessoa fez um pedido. Depois você manda, e aí, chegou, tá legal, tá saborosa a pizza, a cerveja chegou gelada, era esse pedido mesmo que você queria. Se você gerar um relacionamento de pós-venda, a pessoa vai ver em você a empatia que eu estou te falando que as grandes empresas não conseguem chegar. Então, quanto mais empatia você demonstrar em um pós-venda, a fidelidade é cada vez maior. Você fideliza mais no pós-venda que na venda. Então, por exemplo, se você fizer um pós-venda de forma mais empática, mais relacionada com o teu cliente, a chance dele não comprar de outro porque ele prefere você pelo relacionamento que ele tem contigo é muito maior. Então, você consegue segurar ele, mesmo com todas essas oportunidades que o mercado está tendo. E, principalmente, na pandemia, está todo mundo matando cachorro a grito. Então, está todo mundo baixando o preço, fazendo condições diferentes. Então, trabalha um relacionamento de pós-venda, porque aí você segura o teu cliente a você, e não somente ao produto. Alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, não tem problema. Preencha aqui embaixo. Eu vou ter o prazer enorme de responder todas elas. E, se for necessário, faço um outro vídeo explicando sobre isso. Se você ainda não deu o seu like, dê o seu like agora. Aproveita que você está de bobeira e já dá um like. E, se você ainda não se inscreveu, se inscreva ativando o sininho duas vezes, pois assim você recebe os vídeos em primeira mão. E, se você quer ler essa matéria na íntegra, acesse o nosso blog, canaldoconstrutor.com.br E, se quiser falar diretamente comigo pelo Instagram, é arroba Thiago Neves MKT. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.